Eu preparei agora um artigo para vocês sobre o jejum e o câncer, para vocês entenderem um pouco mais da parte didática científica e verem os benefícios já comprovados a todo tipo de doença crônico-degenerativa e a melhoria em todo tipo de biomarcadores. Ou seja, nas coisas que a gente mensura dentro do organismo humano para indicar se a pessoa tem uma propensão alta à doença ou baixa doença, ou protegida de doenças. Então, esse artigo é produzido pelo Walter Longo, que é um dos principais pesquisadores de jejum e restrição calórica, senescência e jejum intermitente do mundo. Ele é um dos principais cientistas que publicam os artigos. E o que eu sugiro para vocês é não acreditar no que eu falo, não acreditar em que ninguém fala na verdade. E sim, se você tiver uma dúvida, procure por si mesmo. E teste por si mesmo as coisas. Não só ouça e negue como se fosse uma verdade absoluta ou uma mentira absoluta. Sempre verifique por si mesmo. Então, o que eu sugiro é, se você tem alguma dúvida, bota Fasting, que é jejum em inglês, no espaço PubMed, P-U-B-M-E-D, que é um Google acadêmico. E isso o Google já vai te redirecionar para pesquisas dentro do PubMed que falem sobre jejum. Aí você pega um tópico específico, câncer, doença cardiovascular, sistema imune, e por aí vai, para você ver já as coisas já comprovadas. Então, essa pesquisa aqui é bem interessante. Mostra, na verdade, 10 casos de estudos de pacientes com câncer durante a quimioterapia, jejuando voluntariamente, antes ou durante a quimioterapia, que jejuaram por 48 até 140 horas com água. A pesquisa mostrou que, nesses 10 casos, o jejum tinha o potencial de amenizar os sintomas causados pela quimioterapia e melhorar até mesmo o tratamento como um todo. Aí, a pesquisa vem mostrando. Restrição calórica é uma forma efetiva e uma intervenção efetiva e fácil de reproduzir para aumentar o tempo de vida, diminuir o dano oxidativo, aumentar a resistência ao estresse e atrasar ou prevenir o envelhecimento e doenças correlacionadas com o envelhecimento, tais como câncer em diversas espécies, incluindo mamíferos, ratos e primatas não humanos. Estudos prévios mostraram que restrição dietética alternada, ou seja, jejuar um dia, comer dois, comer cinco dias, jejuar dois e jejuns de curto prazo, como cinco dias, são bem tolerados e seguros. Na verdade, crianças jejuando de seis meses, crianças com seis meses até 15 anos de idade foram capazes de completar jejuns de 14 a 40 dias de jejum num estudo clínico conduzido num hospital de crianças na Filadélfia. Ainda além, a restrição calórica em dias alternados causa melhoras clínicas e redução nos marcadores de inflamação e de estresse oxidativo em pacientes asmáticos obesos. Recomendações dietéticas durante o tratamento do câncer são baseadas em prevenção ou reversão das deficiências nutricionais para preservar a massa magra e minimizar os efeitos colaterais nutricionais, como apetite diminuído, náusea, mudanças no paladar e mudanças no sistema gastrointestinal. Portanto, pacientes com câncer que tiveram sido enfraquecidos por ciclos de quimioterapia ou estejam emaciados, muitos oncologistas considerariam uma estratégia de tratamento baseada em jejuns algo potencialmente maléfico. Entretanto, estudos em células de culturas animais e modelos animais indicam, ou seja, estudos em vitro ou em vivo, em tubos de ensaio ou direto nos animais, mostram que o jejum é na verdade eficaz em reduzir os efeitos de quimioterapia e ao seletivamente proteger apenas as células normais. A perda de peso durante o jejum é rapidamente recuperada na maior parte dos pacientes e não o levou a nenhum mal detectável. Condições desafiantes como jejuar e restrição calórica severa estimulam o organismo a suprimir hormônios de crescimento enquanto divergem sua energia a manutenção celular e reparo para maximizar a chance de sobrevivência. Em mamíferos, o mecanismo responsável por produzir o efeito do jejum contra a quimioterapia, os efeitos tóxicos induzidos pela quimioterapia, não é completamente intercompreendido. Provavelmente envolve redução na produção de hormônios anabólicos e mitogênicos, ou seja, de crescimento e de divisão celular, de reprodução e divisão celular e fatores e hormônios fatores de crescimento como insulina e IGF-1, que é o insulin-like growth factor 1. Em português é fator de crescimento tipo insulina 1. E também supra-regulando, regulando para cima, inúmeras proteínas de resistência ao estresse. Ou seja, a conclusão do artigo é como eu li mais para o início, que o jejum é seguro e tem o potencial de melhorar os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos da quimioterapia. O que eles querem dizer com isso? Apesar de ainda não ter muitos estudos, não ser um consenso científico, precisar de mais dados para eles poderem alegar alguma coisa e começarem a sugerir à população, o jejum já... existem inúmeros artigos médicos científicos que eles citam dentro desse mesmo artigo e os casos, as pessoas que eles estudaram para esse estudo específico mostram apenas benefícios perante o jejum em diversos tipos de animais, não só no ser humano. Então, a gente começa a perceber que a ciência está alcançando o higienismo, que o higienismo já sugere há 200 anos atrás e mostra em seus inúmeros pacientes que jejuar o descanso fisiológico é, na verdade, benéfico ao invés de o tratamento usual para o câncer, que é uma dieta hiperprotídica, que é uma dieta hiperprotídica para evitar a perda de peso e o catabolismo excessivo. Mas, aí aqui os estudos começam a mostrar uma compreensão bem diferente do que a gente aplica. Porque esse estudo mostra que... esse e vários outros estudos mostram, na verdade, jejum como proteção ao câncer, reduzindo o nível de biomarcadores e mostram dietas hipoproteicas... e outros estudos mostram dietas hipoproteicas, ricas em frutos e vegetais, ricas em fitonutrientes, ricas em antioxidantes e dietas veganas, como, na verdade, protegendo e revertendo a progressão do câncer. Como os estudos do Ornish, o lifestyle... o... o estudo do Ornish que eu vou botar aqui, ele mostrando, literalmente, a... o sangue de um vegano sendo oito vezes mais protetor contra o câncer do que o sangue de um anívoro in vitro, em tubo de ensaio. Então, ainda não é consenso científico. Eu não posso alegar isso por ainda não ser a norma, por a gente ainda não ter dezenas de... centenas de estudos, mas a gente já tem estudos, sim, mostrando o que a gente facilmente conclui. A sua avó já dizia, frutas e vegetais, coma seus vegetais, fazem bem a sua saúde. A gente já percebe que primados antropóides são muito mais bem protegidos contra doenças crônicas degenerativas pelo alto consumo de frutos e vegetais, de alimentos frescos, direto à horta. E o... a guerra ao câncer já foi declarada há setenta, oitenta anos atrás pelo Richard Nixon, pro presidente americano, e até hoje as incidências de câncer só aumentam, não diminuem. Bom, agora eu já comentei sobre uma doença crônicas degenerativa e os efeitos do jejum nela. É um breve detalhe, porque ainda tem muito mais coisa. Quando se trata do organismo humano, de metabolismo, sistema endócrino, imune, são tantas coisas que é impossível fazer... e nem 20 vídeos, às vezes nem num livro inteiro longo, você consegue lidar com todas as questões bioquímicas e lida com as questões já conhecidas, porque a gente cada dia a mais tem ficado mais ciente e conhecendo mais detalhes dessa questão. Fico feliz de falar hoje que o livro Vegan Feathers, receitas do Atleta Natural, já foi pra designer, pra ser diagramado e então ir pra gráfica. Então acredito eu que mais um mês a gente estará com o livro aí sendo vendido. Então, essa é a minha experiência do quarto dia, ainda tem até o sétimo, fica ligado, pra você aprender mais sobre jejum. Eu tenho um retiro científico e prático do jejum, que ocorre anualmente aqui em Saquarema, se você tiver interesse. E gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, fica ligado em todas as atualizações do Saúde Frugal na nossa agenda, no site, na nossa fanpage do Facebook, dá um like lá na fanpage. Se conecta aos meus dois perfis, se conecta na nossa mala direta, no canto direito aqui do blog. E nossos retiros sempre em janeiro e julho, os principais, mas tem outros ao longo do ano. Agora em janeiro, em 2017, a gente vai ter o Fruit Stock, o Festival da Fruta e o Crulinária Gourmet, um retiro de três dias e outro de cinco dias, com funções diferentes, mas é uma excelente forma de você aprender a comer mais frutos e vegetais e socializar e ver que isso é uma coisa natural com pessoas que às vezes já estão praticando isso há anos ou décadas e muita saúde frugal. Relembrando, jejuar é uma coisa saudável, de acordo com a nova literatura, e até mesmo a literatura de 1920, mostrando que a restrição calórica é benéfica à saúde. Entretanto, é uma coisa que deve ser feita sob supervisão médica especializada em jejum, em restrição calórica, etc. E não deve ser conduzida em casa por leigos de forma inadequada. Então, leia, se eduque sobre o assunto cientificamente, através do nosso livro Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, que pode ser comprado no nosso site, de outros livros de profissionais famosos higienistas na área, mas não pratique de forma inadequada, em casa, sem nenhum conhecimento sobre o assunto, tendo problemas graves de saúde e prolongando o jejum demais, sem ter a mínima noção do que você está fazendo. É uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com o máximo de respeito. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto